as notícias nada boa rapaziada nada boa de acordo com o site manual dos games governo lula pretende revogar decreto que reduzir impostos de videogames você aí eu não li a matéria né sai um vídeo lá do rodrigo baltá eu acompanho rodrigo baltá e tal e um outro maluco aqui que até tava vendo o vídeo dele também é o tal do bulldog games né e é o seguinte é o seguinte tipo assim é lógico eu não vou falar aqui de política mas isso interfere naquilo que a gente gosta não quer falar de games e tal e eu vou ler aqui a matéria né da rapaziada aqui entendeu sobre essa questão né que diz o seguinte o presidente eleito né que foi eleito né o lula pretende fazer uma onda de revogação da gestão do governo de jair bolsonaro ou seja ICMS do gás ICMS da gasolina ICMS da energia e tal isso tudo meu irmão vai voltar vai voltar o ICMS você vai pagar mais imposto porque o estado do estado inchado o estado socialista vamos dizer assim eles precisam de de reter do suor do trabalhador irmão aqui no brasil já é tudo ruim tudo difícil um iphone é caro um samsung é caro um notebook é caro uma placa de vídeo é caro o processador é caro e aí tira-se um pouco das costas do brasileiro só para ele ter um deslumbre de de alívio né para ele achar que está tendo alguma vantagem não e todo esse imposto que é acolhido não temos retorno não temos melhoria na qualidade de vida não temos saúde adequada não temos uma educação adequada entendeu não temos segurança sabe é a estrutura do país e da infraestrutura do país aqui é precária alguns estados lá ou assim tá alguma coisa de melhor e tal mas o que eu quero dizer os impostos que são colhidos eles vão mais para a corrupção um lavagem de dinheiro corrupção propina e tal é é como é que fala é orçamento secreto é a emenda do relator essas coisas esses dinheiro vão tudo para bolsa de político bolsa de ministro bolsa de bolso bolso não bolsa bolsa de fulano de tal e nada para o povo o povo só toma imposto o povo só tem que pagar porque o estado não produz o estado só suga o lá um deputado quando ele quando ele recebe 30 mil reais só o salário 30 mil reais fora as benesses juntando com as benesses da quase aí uns 150 mil por mês cara 120 mil por mês aí só de benesses e tal auxílio isso auxílio aquilo auxílio não sei o que verba de gabinete não sei o que não sei o que entendeu então isso tudo é imposto tirado do trabalhador cara que não tem retorno nenhum vocês estão entendendo é onde que eu fico o pau da vida cara cara sabe é tenso cara morar aqui no brasil é tenso é complicado complicado e tem gente que 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 acha que é brincadeira cara entendeu a o governo bolsonaro foi bom não foi para mim foi uma merda foi uma merda entendeu o lula o governo do lula todo mundo sabe que os caras são ladrão para caramba cara mas aí que acontece todos esses games streamers de esquerdinha estão adorando isso porque eles têm dinheiro porque eles vão lá sai um iphone de 15 mil reais eles têm dinheiro para pagar à vista e você tem não tem nós não temos eu eu tenho atualmente o xbox one x eu eu tenho a pretensão nem que seja de segunda mão comprar um siris s por causa dos jogos novos que vão lançar e tal então eu pretendo essa pretensão de de comprar um siris s não tem como comprar um siris s novo a partir do ano que vem já estamos no último mês do ano a partir do ano que vem quando vocês impostos todos voltarem o siris s hoje que tá aí na casa do 2000 2100 mas tá custando 3000 cara o xbox series x que tá 3.000 e 3.500 e e tal vai tá 5.000 ou playstation 5 ele pode subir para 6 7.000 cara e aí esses carinha esses carinha aí alanzoca tal esses caras que são de esquerdinha gosta né de puxar pano para a esquerda esses caras vão se beneficiar porque eles vão falar assim né para que você quer jogar assiste o jogo aqui na minha live você tá entendendo para eles é bom mas quando apertar no bolso deles também quando o nego parar de assistir as live dele parar de pagar os donates dele aí eles vão sentir porque o impor é o socialismo é bom quando mexe com o dinheiro dos outros agora quando mexe com o seu dinheiro para peraí 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 não é assim calma calma porque a maioria desses caras desses streams eles ganham a placa de vídeo ganha um processador entendeu é até mesmo não sei se é meme eu vi no twitter eu acho o bkrs edu falando lá a pra que eu desi imposta de jogos que não sei o que pra que eu desi aí ele mostra uma foto dele olha só que eu ganhei ele ganhou 6s e 6x ele ganhou ele falou postou foto lá olha que eu ganhei ele ganhou agora você cidadão brasileiro que trabalha rala pra caramba a única vontade que você tem chegar em casa no final de semana jogar o seu videogame e tal você não quer nem fazer o que você você não quer saber ela de live cara você não quer saber de lá você não quer saber de cima você quer jogar só isso que você quer você quer jogar tem um canal que eu sigo desde 2014 13 não sei que é o zangado tipo assim quando lançava um jogo antes de eu comprar o jogo né eu ia no site do zangado no canal do zangado aí eu vi pô o jogo é legal e tal ele falava a história do jogo e tal não sei o que beleza o jogo é bom vou comprar o jogo pô não gostei do jogo não vou comprar do jogo era pra isso que o que eu vi a review de placa de vídeo eu vi a placa é boa não sei o que review de processador é pra isso que eu vejo pra isso que muitas vezes os caras trabalham mas o stream quer fazer a live que quer produzir o conteúdo tal ele não quer que você tenha a possibilidade de você jogar o jogo que você assista ao jogo eu entendo que tem muita gente que gosta de assistir jogo eu não sou muito fã de assistir jogo não eu gosto de ver review de rádio e tal então a matéria eu falei pra caramba né falei pra caramba então a matéria diz o seguinte o presidente eleito eleito então isso aqui isso aqui é revoga a gestão pretende fazer uma onda de revogação de gestão do biro liro lá de acordo com as informações divulgadas pelo site estadão o time do novo governo pretende rever 20 medidas ainda no início do governo visando principalmente a área de comércio exterior quando bolsonaro e o velho da avan começaram a querer taxar produtos importados eu reclamei para caramba também irmão eu compro muito compro não muito mas eu compro produtos da china da 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 chopee da 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 aliexpress eu compro a escala não querer taxar não querer taxar eu já pago é a taxa né de 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 importação dependendo do produto esse é certo se você é taxado você tem que pagar você já tem essa merda aí você vai ter que pagar mais ainda mais imposto a não é para equilibrar o mercado meu irmão se você botar preço o velho da van se você botar preço bom competindo com o mercado lá fora a gente vai comprar de você agora se você não tiver preço preço infelizmente não posso fazer nada entendeu então se o mercado brasileiro fosse competitivo a gente não precisaria comprar lá fora a gente em vez de gastar aqui dentro mas cara eu não sou louco de pegar e dar dois mil reais na placa de vídeo sendo que eu tenho outras opções 20 medidas visando principalmente a área comercial exterior e as reduções de impostos que supostamente beneficiaram produtos de luxo produtos de luxo a jet ski tá beleza a nova equipe acredita que o o governo atual fez concessões sem análises técnicas afetando outros setores que necessitam do suporte do governo ao suporte do governo tá em pagar imposto para enriquecer mais o bolso de corrupto vagabundo enquanto eu ralo para caramba aí eu tenho que comprar um dos piores produtos ou produtos caros para poder que 70% daquilo de de tudo que a gente compra é imposto 70 por cento é por isso que o iphone aqui custa 14 mil reais que 70% do produto valor do produto é imposto cara é uma merda cara o melhor iPhone deve estar aí uns 99 dólares 999 dólares mais ou menos a mil mil e cem dólares se você converter isso aí em real das cinco mil e poucos seis mil e poucos reais entendeu mais algumas taxas e tal o iPhone hoje mais top grosseiramente dizendo deveria custar em 6 a 7 mil reais mas não custa 14 mil reais entendeu aí artigos de luxo beleza produtos como jet ski é veleiros e videogames a vídeo game artigo de luxo videogame artigo de luxo é de artigo de luxo porque é caro por causa das taxações de impostos caro é por isso que é caro mas não é artigo de luxo entendeu a jet ski quantas pessoas fazem suporte para jet ski entendeu a rapaziada lá que trabalha com solda né soldador e tal é quantas pessoas nesse ramo eles fazem suporte que os caras trabalham como meio que o lula falou que vai também é botar imposto sobre os trabalhadores meio né a quantos trabalhadores que trabalham com suporte eles fazem aquele todo aquele suporte para botar o barco eu já disse que os caras não ganhando dinheiro cara os caras fazendo o comércio girar porque eles têm que comprar o material eles vão na loja lá específica onde vende lá as cantoneiras e tal solda elétrica aquela coisa toda os caras vão nesses lugares compra esse material onde essas empresas as lojas específicas compra o material de da distribuidora e esse essa é a engrenagem cara aí os caras vão quebrar isso quebrar isso para poder colocar mais imposto para poder roubar mais é isso caraca velho é um negócio absurdo ó faz o ele é isso desgraçado faz o ele você quer game você que tá querendo comprar seu playstation 5 seu xbox se exerce e voltou no pt faz o ele desgraçado rapaz eu fico pau da vida com isso cara um montão de gente aí faz o velho vou comer picanha e só picanha e mais imposto na sua cara desgraçado rapaz não dá para acreditar não cara e por exemplo que chegaram a ter redução de 16 por cento e os portátiles que foram isentos agora pode voltar aos impostos originais antes dos cortes caso governo quase caso o novo governo é revogue a redução dos videogames e é bem provável que teremos um aumento nos valores dos consoles nos próximos meses cara é um negócio absurdo cara é um negócio absurdo bicho na moral cara na moral é um negócio assim você dizer que você fica desacreditado cara que essas coisas estão acontecendo você fica desacreditado entendeu entendeu você rala para caramba trabalha tá tudo caro tudo caro tudo caro alimentação remédio é vestimentas e tal tá tudo caro velho os caras vão taxar mais impostos ainda ao invés dos caras promover ali um ministério onde eles procuram reduzir essa questão de impostos então os caras vão aumentar a impostos por causa de que para poder roubar mais meu irmão é é isso rapaziada que deus tem misericórdia de nossas vidas que deus nos livre de todo o mal cara porque teremos dias tenebrosos tá